Então, me perguntaram sobre a dificuldade de produção de fundos autorais. Vou usar o exemplo do meu filme, Histórias Só Existem Quanto Lembradas. Eu passei 12 anos tentando produzir, entre a primeira ideia e terminar a filmagem. Os pais 7 tentando captar dinheiro. Eu enviei para todos os fundos nacionais e nunca consegui. E eu só consegui fazer o filme porque eu tive uma compreensão internacional com a França e com a Argentina. E a gente teve dinheiro internacional antes de a gente ter dinheiro nacional. Eu acho que isso é um exemplo de como é difícil fazer esse tipo de filme no Brasil. Especialmente o primeiro filme. O Brasil, infelizmente, por mais que tenha muito dinheiro rodando agora no audiovisual brasileiro, ele infelizmente não está dando conta ainda desse tipo de cinema. e ainda desse tipo de cinema, tipo de primeiro filme. Eu acho que a gente precisa olhar os primeiros filmes, os primeiros filmes. Mal ou bem, o meu próximo filme já está mais fácil porque eu já fiz Histórias. Mas eu sei que, como eu, tem milhões de outros jovens que estão aí começando e que vão ter dificuldade de fazer os seus primeiros filmes. Nesse sentido, queria falar um pouquinho de produção, assim, porque Rio, e um pouco de São Paulo também, mas muito Rio, que é o estado onde eu venho e é onde eu produzo, está focando muito em filmes comerciais. E esse ano, infelizmente, a gente, por exemplo, está tendo um edital cancelado para filmes autorais. O único edital que existe hoje no Rio de Janeiro é para os filmes comerciais que fizeram, no ano passado, mais de 150, 300, 350 anos. E isso eu acho uma operação muito grande para a cinematografia brasileira como um todo e para a carioca, especialmente.